Fala galera, meu nome é Gabriel, sou arquiteto aqui do SD3 Arquitetura. Estou falando para vocês agora sobre o nosso curso de Autodesk Reft, oferecido pelo IESP. Ele tem uma duração de 30 horas, é um curso presencial, ele vai variar de 2 a 3 vezes por semana, dependendo da edição. Ele conta com material didático, com plano de aulas, apostila, certificado e uma lista de comandos feita por mim, para listar exatamente os comandos que a gente vai usar durante o curso. Esse curso tem o objetivo de passar para os alunos uma experiência que eu tive desenvolvida em escritório, é uma experiência profissional e o meu objetivo é capacitar os alunos para o mercado de trabalho que hoje em dia já pede o uso do Revit como pré-requisito basicamente. Em 2021 vai ser obrigatório o uso de plataformas BIM na construção civil, então quanto mais rápido possível a gente conseguir implementar esse uso do Revit, melhor vai ser para todo mundo. Esse curso tem como objetivo principal passar uma didática primária do Revit para os alunos, para que eles tenham segurança na hora de desenvolver seus próprios projetos na plataforma. Porque o que muitas das vezes acontece hoje em dia é o uso de programas de desenho, como o AutoCAD, e depois passar esse desenho para um programa de modelagem 3D. Então você acaba tendo uma defasagem ao passar de um programa em 2D para um programa 3D. O projeto pode ser pensado de uma maneira muito melhor e é isso justamente que o Revit proporciona. Por você criar um modelo BIM, que é um modelo de informação, você não tem essa diferença de um modelo 2D para um modelo 3D, ele já cria justamente uma coisa só. E a partir desse modelo a gente consegue extrair diversas informações que agilizam e otimizam o processo de trabalho projetual, construção, enfim. Então o Revit veio para justamente sanar essa defasagem entre uma plataforma e a outra e trazer muito mais agilidade na hora do processo de construção, de empreendimento de um projeto arquitetônico, por exemplo. Então o nosso objetivo nesse curso é justamente passar para os alunos um conteúdo básico e reforçado, abordando aspectos introdutórios, intermediários e avançados na modelagem, pegando um projeto de uma residência unifamiliar, desde a modelagem da sua estrutura até o acabamento, os detalhes finais, detalhes de revestimento, montagem de prancha com apresentação de imagens, imagens didáticas, planta baixa com tabelas de quantitativos. Isso tudo o Revit permite para a gente criar e apresentar. Então eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para todo mundo que fizer o curso e o nosso objetivo é justamente esse, é disseminar o conhecimento para que todas as pessoas tenham acesso a esse software incrível que veio para facilitar a nossa vida. Valeu! Obrigado!